E é uma coisa interessante, a Fábio veio dentro da nossa empresa fazer toda essa consultoria financeira, foi maravilhoso, o resultado é incrível, porque tu vê na prática o que a gente tá conversando aqui, se a gente aplicar essa organização, esse olhar de especialista sobre as tuas finanças, né? E nessa consultoria a gente ficou chocado com o cafezinho, por exemplo, né? Então é uma coisa que tu passa batido, tu não olha, tu não analisa, mas quando a gente parou pra analisar, dava pra ter mais um funcionário, só o número de cafezinho na empresa, claro, passam muitos pacientes, muitas pessoas, mas é um fator que tem que chamar atenção, né? O que vale a pena, fazer medidas, fazer ações, né? Exatamente, o cafezinho é claro que tem a sua função dentro da empresa e é super necessário. E o melhor café é no Instituto Bordinho. Exatamente, tem esse deco de beleza. Tem a sua vantagem, né? Mas realmente a gente pode remodelar esse formato ou fazer outros tipos de café, aí tu consegue diversificar e talvez reduzir um pouquinho o teu custo também, até vocês tenham o cafezinho passado, né? Tem três tipos de café, é muito café. Exato, exatamente, pra todos os gostos. E também a gente sabendo exatamente, ah, quanto que eu gasto de café todos os meses, eu consigo ir lá e negociar com o fornecedor. E isso é muito interessante porque tu não precisa baixar a qualidade ou parar de fazer aquilo que você quer fazer, mas sim pensar de uma forma estratégica, que quando tu tem esse olhar, parece simples, mas é uma coisa aqui, outra lá, outra lá. Tu soma tudo, faz completa diferença na tua vida, né? E isso é ter controle, é governar. Eu acho que a gente tem que ter governo sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, se a gente passar na vida só deixando a coisa acontecer sem esse governo próprio, porque as finanças é um governo próprio, né? Exato, exatamente. E é como dizia Demi, né? Aquilo que não se mede não se gerencia. Então como é que eu vou gerenciar um negócio, gerenciar as finanças da minha empresa ou as minhas finanças pessoais, se eu não sei o que eu tô gerenciando, se eu não sei o quanto eu tô gastando em cada tipo de despesa? E a maioria das pessoas não tem essa consciência e se surpreende quando passa a analisar, né? E a gente vê, até pra quem é empresário, tá assistindo esse programa, muitas vezes a gente tem algum produto na nossa empresa, algum serviço que não tá gerando lucro, que é uma ilusão. E quando a gente tem esse olhar pra ver a realidade, a gente consegue tirar esse produto, substituir por outro, ou entender que aquele é um produto que precisa existir na empresa, mas que não vai dar lucro e tá ok, não é só lucro, né? Tem uma função estratégica, sei lá, ou um equipamento que tu tem, e aquele equipamento vai atrair olhares, enfim, mas... Mas aí tem que ter uma estratégia atrelada a isso. Atrelada, tudo pensando, né? E não só o deixa a vida me levar, né? Exatamente, porque quando tu tem algo que dá prejuízo dentro do teu negócio, quanto mais tu vender e quanto mais tu divulgar e quanto mais tiver saídas, se tu não identificar mais, teu resultado vai sendo negativo, né? Tchau, tchau, tchau.